Olá família querida, é muito bom a gente estar se encontrando no Evangelho do dia de domingo e hoje Jesus vai nos dar a descrição de quem são os seus verdadeiros seguidores e como assim nós nos tornamos no céu Aqueles que ocupam o primeiro lugar junto de Deus Obrigado a você que já colocou o seu curtir, o seu like e vai também compartilhar esta mensagem Peçamos o Espírito Santo, Pai maravilhoso, ilumina-nos com o Espírito Santo para que nós possamos ter o entendimento da tua palavra E possamos praticá-la, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37 Tendo Jesus partido dali, atravessaram a Galileia Não queria, porém, que ninguém o soubesse E ensinava a seus discípulos O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão E ressuscitará três dias depois de sua morte Mas não entendiam estas palavras e tinham medo de lhe perguntar Em seguida, voltaram para Cafarnaum Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes Que que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se Porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior Sentando-se, chamou os doze e disse-lhes Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos E tomando um menino, colocou-o no meio deles Abraçou-o e disse-lhes Todo o que recebe um destes meninos em meu nome A mim é que recebe E todo o que recebe a mim Não me recebe, mas aquele que me enviou Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Enquanto os discípulos discutiam Entre si, nos diz o Evangelho Quem seria o maior? Jesus os surpreende Aí em Marcos 9,35 Se alguém quer ser o primeiro Seja o último de todos e o servo de todos Uma palavra pouco compreendida no passado No tempo de Jesus Porque ser um servo era algo inferior E hoje, em um mundo cheio de competição Também parece fora de sentido a gente ouvir Jesus dizendo Quem quiser ser o maior Seja aquele que mais serve Seja aquele que mais faz o bem para os outros Entretanto, Jesus está dando para nós A descrição de como devem ser os seus seguidores Aqueles que não pensam somente em si mesmo Santa Teresinha meditando sobre estas palavras Escreveu Se na Pátria Celestial Você quer ser o primeiro Você terá que ser aquele que mais o bem faz Aqui na Terra Significa seguir Um caminho diferente do Espírito do mundo Os jovens disputam Quem tem mais curtir visualizações Os adultos buscam coisas às vezes Sem se importar como tê-las A honestidade O respeito pelas pessoas A sensibilidade e solidariedade Com quem sofre Parece estar fora de moda Porém É pelo amor e bondade Que temos pelos outros É que nós nos tornamos Verdadeiros discípulos de Jesus Mas isto não foi uma teoria Na sua pregação Não Na sua vida Jesus Jesus não só nos mostrou o caminho Como também nos deu o exemplo Lá no Lava Pés Ele disse em João 13, 14, 15 Você me ama Desculpem, você me chama de Mestre Mestre e Senhor E diz bem Porque eu o sou Portanto Se eu lavei Seus pés Eu o Senhor E Mestre Vocês também Devem lavar os pés Uns dos outros Mas ele não ficou somente No gesto Ele deu esperança Para os enfermos Curando-os Ele expulsou os demônios Ele lutou contra os preconceitos Ele recebeu Maria Madalena como discípula Protegeu a mulher adúltera Iniciou uma conversa com a samaritana Que tinha seis maridos E era desprezada Por todas as pessoas Da sua aldeia Ele tocou nos leprosos Que eram tidos como impuros E olhando Ao nosso redor Com certeza nós enxergamos Ainda hoje Pessoas conhecidas e desconhecidas Que dão este testemunho De desprendimento Este testemunho De amor Este testemunho De dedicação Quantas vezes Estas pessoas Estão em nossa casa Estão no nosso relacionamento De amigos Dentro das nossas comunidades Também Quantas pessoas generosas As catequistas Os ministros da Eucaristia As pessoas envolvidas Nas obras sociais E de um modo muito especial Nós temos aqueles que visitam Os doentes Se preocupam com as pessoas Que estão desempregadas Que não tem alimentos É aí que nós vemos Ser cristão É a gente ter a Jesus Cristo No coração E a gente ao mesmo tempo Ser Cristo Para aqueles que necessitam De nós E aí então Nós ocupamos O primeiro lugar Lá no céu Pai maravilhoso Dá-nos a graça Com a força Do Espírito Santo Para que nós Possamos ser Os primeiros No céu Sendo aqueles Que mais Fazem o bem Aqui na terra Amém Esta mensagem Ajudou Você Abriu A sua mente Derramou Bênçãos Deixe Um comentário E compartilhe Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Amém Amém Amém